Na manhã desta terça-feira, em homenagem à Semana Nacional da Pátria, aconteceu em Rolim de Moura um evento reservado, que contou com o hasteamento de bandeiras e o hino nacional, bem como autoridades do município em frente ao teatro municipal. No modo diferente, devido à pandemia, nós convidamos só algumas autoridades, como o prefeito representando o município de Rolim de Moura, a secretária municipal de educação representando os diretores, professores e alunos da rede municipal, a professora Adriana representando a rede estadual, os professores, diretores e alunos, e nós viemos um número menor de companheiros do laio. O que vai acontecer esta semana? De hoje até o dia 7, todos os dias, às 7h30, estaremos aqui para fazer o hasteamento dos pavilhões. A polícia militar esteve presente no evento, e o tenente João Batista nos fala da importância do cumprimento dos deveres, bem como a preocupação de zelar pelas riquezas do país. Atuar com cidadania, e cidadania significa cumprir o conjunto de normas que estão estabelecidas pelas autoridades competentes. Temos, quando eu digo autoridades competentes, temos os poderes executivo, legislativo, judiciário, todos eles trabalhando harmonicamente, tudo isso representa o nosso Estado democrático de direito, e no final, tudo isso representa cidadania. Defender os interesses da pátria é defender o conceito de cidadania, que é acatar, seguir os direitos e as obrigações de cada brasileiro. Hoje somos 209 milhões de brasileiros, e tem pontos de vista diferentes entre todos nós, mas o princípio fundamental é respeitar todos os brasileiros, respeitar as dignidades da pessoa humana de cada um de nós, porque o nosso principal patrimônio, sem contar as riquezas naturais, que são muito importantes, riquezas minerais, o nosso principal patrimônio é a nossa população.